No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que poucas pessoas tem coragem de fazer Eu vou simplesmente abrir minha coleção de fidget toys E quando eu falo abrir, eu não vou abrir um pacote pra vocês verem Eu tô falando de abrir eles literalmente no meio Quem me acompanha no canal sabe que eu tenho milhares de fidget toys A minha coleção é realmente muito grande Então eu não vou conseguir abrir todos eles Eu separei alguns que eu acho que vão ser os mais interessantes Pra gente descobrir junto o que que tem dentro Eu vou começar a abrir essa stress ball aqui Que já dá pra ver nitidamente que dentro dela tem várias orbes Mas vamos abrir pra ver o que que vai acontecer 3, 2, 1 e... Olha isso Ela foi tão apertada ao longo da vida como vocês podem ver Que muitas orbes que saíram pra fora já saíram despedaçadas, tá ligado? Pelo visto, mano, dentro dessa aqui só tinha orbes e um pouquinho de água Vou abrir agora esse mini fidget toy, mano Que é um dos fidget toys mais gostosos que eu já vi na vida pra apertar Eu quero saber o que que tem por dentro dele Vamos então cortar esse fidget toy em 3, 2, 1 e... Caraca, não tem nada Ele é literalmente do mesmo material Que inclusive tá muito mais grudento depois que eu curtei Siga só, galera Eu tenho aqui esse lagarto E ele acompanha a minha coleção de fidget toys há muito tempo Ele é bem gostoso de apertar Vai doer meu coração parte ele Mas eu também tô morrendo de curiosidade pra saber o que que tem dentro, mano Olha só Parece que é uma areia, sabe? Não parece ser alguma coisa líquida igual aos outros Ai... Isopor Isopor Caraca Eu sempre desconfiei Porque ele é fofinho, mas ao mesmo tempo não é pegajoso Mano, achei que podia ser areia e qualquer coisa Menos isopor dentro desse, cara Que loucura Não podia deixar de faltar nesse vídeo um pop-it Por mais que eu acredite que não tenha nada dentro dele Dá pra ver que é um plástico Não tem como eu falar de fidget toy e não colocar os pop-its no meio dessa lista Só pra dar uma matadinha na saudade Ai, que delícia Vamos agora cortar ele então em 3, 2, 1 e... Vamos ver bem no meio das bolinhas, ó Pra gente ver de qual é que é Bem no meio, bem no meio Dentro dele, obviamente, já era de esperar que não tem nada E os fidget toys, eles param de... Não, eles continuam funcionando, mesmo os que cortaram Olha aqui Mais ou menos, né? Não, olha aqui, tem uns que vira, tá vendo? Virou Aqui Aqui Virou mesmo Que doideira, cara Vamos agora cortar aqui esse sapo Que é muito gostoso de apertar E eu tô muito curioso pra ver Pera, 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 pera Deixa eu fazer uma coisa primeiro Eu tenho desafio pra galera que tá assistindo Quem conseguir escapar do Ugi Ugi, vence Aqui nós temos 3 caixas de brinquedo A caixa número 1 A caixa número 2 E a caixa número 3 Apenas uma delas pode te salvar do Ugi Ugi Qual delas você acha que é? A número 1 A número 2 Ou a número 3 Agora que você já escolheu o seu palpite Vamos ver quem acertou em 3, 2... Pera Ah, não vai ser agora não Vamos fazer um combinado antes Quem acertar, se inscreve no canal Pra gente ter realmente certeza que você acertou E quem não acertar, deixa nos comentários Agora sim, vamos revelar 3, 2, 1 e... Tcharam! Se salvou do Ugi Ugi Quem falou que tava na caixa de brinquedo número 3? Se você acertou, não esquece de se inscrever no canal E você que não acertou, comenta aí Eu acertei Eu que fiz o desenho Você se inscreveu? Já sou inscrito, né? Ah, então ótimo Vamos continuar Vamos então abrir o sapão nessa bolã de estresse aqui E eu vou usar isso aqui Porque me parece que ele é de alguma coisa líquida E pra não fazer bagunça Eu vou abrir dentro desse recipiente de vidro Eu acho, mano, que vai ter só água aqui, Larissa Só água? É, quer ver, ó Ah, eu acho que tem alguma coisinha aí Água pra caramba Jogou tudo em você, velho Nossa, voou na minha cara, velho Olha aqui, molhei minha roupa E molhou na sua roupa toda Mano, e olha que eu coloquei ainda esse recipiente pra não fazer bagunça E mesmo assim vazou tudo pra fora da mesa Dá pra ver que era só água que tinha dentro Ah, eu achei que ia ser uma coisa mais gosmenta Quem nunca brincou na vida com um desses fidget toys de oiô Não teve infância, galera E isso aqui também é um fidget toy Bem zoiudo, como vocês podem ver Tem essa cabeleira também bem gostosa de apertar Bem legal E uma coisa que eu acho interessante desse É que eu acho que esse aqui é só vento que tem dentro Tá vendo, ó? É, esse aí realmente parece que não tem nada Só vento mesmo Tipo um balão Vou começar então cortando os olhos dele, ó Pra gente ver o que tem dentro do olho, ó Não Olha O olho é por fora Gente, agora parece que ele tá com óculos, tá vendo? Tá de óculos Esse aqui também, ó, dá pra cortar o cabelo dele Aparar o cabelo antes de abrir Nossa, que delícia Satisfatório esse aí Olha isso aqui Nossa, pra mim foi melhor até agora Cortar o cabelinho foi incrível Parece que a gente é barbeiro, olha Nossa, é Reinaldo barbeiro Mano, que satisfatório, cara Como é que ele vai ficar careca? Tadinho, Reinaldo Tirou o cabelinho dele Mano, olha o tanto de cabelo Que a gente cortou desse fidget toy, mano Agora é o momento da verdade Não viemos aqui pra cortar cabelo Vamos agora abrir E ver se ele realmente só tem vento 3, 2, 1 Estouroi igual um balão O que tem dentro aqui? Mano, tem uma bolinha É, aquela que acende luzinha Será que tá funcionando ainda? Acho que tá estragado Acabou a bateria Mano, aquelas bolinhas que acendem real Esse fidget toy aqui, ele tem 3 camadas pra gente abrir Ele é um leãozinho por fora, como vocês podem ver E dentro do leãozinho tem tipo uma gradezinha Que quando a gente aperta, ó O interior dele vira bolinhas, tá vendo? Aqui, olha que legal Isso é da hora Hum, muito bom Vamos começar então cortando o tigre primeiro? O leão, vai Ai meu Deus Abrimos, abrimos o leão Caramba, mano É uma trouxinha mesmo amarrada nele Tem até um ziperzinho que junta, tá vendo? Sim, é um tecidinho Tecido Caramba, mano Hum, delícia de apertar Que tal cortar uma dessas bolinhas? Eu acho que em vez de cortar Vamos cortar a gradezinha primeiro? Tá, tira a grade Ai meu Deus Saiu a rede Cortei, cortei a rede Ufa, tá livre Agora aperta a bolinha Mano Ó, eu não acho que é água dessa vez não Tá parecendo uma textura de slime Que gostoso, cara Vamos abrir então o que sobrou do nosso leão Em 3, 2, 1 e... Sabia É slime, Ronaldo Parece gema de ovo Caraca, é um slime mão mesmo Caraca Olha, velho Grudentinho Não, é um slime delicioso, tipo assim Nossa Deus Tá geladinho até Hum, muito gostoso, Jupé Ai, ele é quebradiço Ele não estica muito O próximo fidgetoy, mano Não é recomendado pra quem tem medo de aranha Porque é literalmente um fidgetoy de aranha O conceito dele é bem parecido com o outro fidgetoy que a gente abriu É uma aranha e a parte de trás a gente aperta E ó, ao invés da trouxinha Dá pra ver que tem várias bolinhas dentro Que se espalham quando a gente aperta ele Tá vendo, ó? Gostoso, né? Eu acho que esse fidgetoy a gente nem precisa estragar a aranha, não A gente consegue tirar o interior dele, ó Sem estragar ela Ó, tá saindo mesmo Esse aqui a gente depois sente que a gente enche de balão E não perde o fidgetoy, tá vendo? Verdade A gente consegue fazer outro com esse aí Pelo que eu tô vendo, tá bem parecido com aquele primeiro fidgetoy que a gente abriu Uma bola anti-estress cheia de orbs dentro, ó Do jeito que você tá apertando, ela vai sair mastigada aí de dentro Esse aqui parece que tem um diferencial que é o glitter dentro, ó Vamos abrir, ó Vamos abrir bem pra baixo que vai pular as bolinhas agora Oh, meu Deus Olha isso Mano, que da hora, cara Olha tanto de orbs que saiu, mano Que doideira Sem sombra de dúvidas, esse foi um dos mais satisfatórios até agora E sabe o que mais eu acho que vai ser satisfatório, Lari? O quê? Sei lá, trolar o Nicolas E eu já falei aqui Por quê? Por quê? Eu não é mais satisfatório que abrir um fidgetoy, gente Vou abrir agora um dos fidgetoys mais antigos que eu tenho na minha coleção Esse zumbi que quando você aperta a cabeça dele Tem alguns insetos, tá vendo? Dá pra ver que tem umas minhocas, umas aranhas Esse aqui vai ser bem legal da gente abrir Vamos cortar a cabeça do zumbi aqui então em 3, 2, 1 E... Meu Deus Meu Deus Água Roxa Caraca, mano E dentro? Ele me dava a cor do cérebro dele Caramba, mano E olha aqui Olha os insetos, olha os insetos Mano, que nojeira, cara Dentro da cabeça dele tinha um ratinho, umas minhocas, umas larvinhas Até mosca tinha aqui, até mosca Ui, credo Eu agora vou abrir esse ursinho super fofo Que ele também é bem gostosinho de passar a mão, mano Ele tem esses espelhinhos aqui que é bem legal E eu também tô curioso pra ver o que que tem dentro dele Vamos então cortar o nosso ursinho em 3, 2, 1 E... Corta Olha, tem ar? Ele deu uma esvaziada, você viu? Tem ar nele? Ah! Tem mais óbis Meu Deus Nossa, esse tem óbis colorida Meu Deus Mano do céu Tô com pena porque eu gostava muito desse fidget toy Mas foi legal abrir, mano Olha que doideira, mano Se você curtiu todos esses fidget toys sendo partidos no meio Deixa o seu like E me segue no Instagram Pra gente ter um contato mais direto dentro e fora do YouTube também Se vocês quiserem eu trago uma parte 2 Esse vídeo abrindo outros fidget toys E é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Boa! I poopi E meu irmão Claro que eu was com vejo Não fuiste o compétente Tunei Toe E Now I 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 Obrigado.